Muito prazer e bem-vindo à Ferreira de Zezbo. Como é que vê estes primeiros passos do judo em Ferreira de Zezbo? A minha escola já participa aqui neste torneio desde o ano passado. Eu é a primeira vez que há fim neste torneio. Acho que está muito bem organizado. É uma prova muito engraçada para este escalão. Os mais pequeninos é aqui até hoje o mês. E está a fazer bastante bem. Conhece o trabalho dos ferreirenses aqui do Mestre? Conheço-o a ver, já ouvi falar e agora tenho agora aqui acompanhado. E penso que vão fazer um gestão de trabalho aqui em Ferreira de Zezbo. O judo é mais de um desporto, é um estilo de vida? Sim, o judo principalmente para estas idades, para as crianças, em nível de desenvolvimento motor, é muito importante. E as crianças acabam também por ter um relacionamento com outras crianças, portanto, com outros clubes, com outras crianças de outros países, porque é muito importante também para o desenvolvimento da criança. É claro, mas sempre por aqui. E como é que se chega a uma etapa de topo olímpico, como é o seu caso? Com muito trabalho, claro. Mas sempre começando também por aqui, por estes torneios. Todos nós já participámos destes pequenos torneios. E claro que nós vamos subindo, a nível regional, a nível nacional, e claro depois a nível internacional. Mas é por aqui que temos que começar. Como é que está agora a sua carreira? Agora estou mais ligada ao meu projeto, à escola de Júlio da Norbiga, em Castelbreco, que tenho muito trabalho, com muitas crianças que acompanhar, e está tudo bastante bem. Agora só como treinador. Eles veem em si um ótimo exemplo. Sim, às vezes como já me veem no tapete todos os dias, já é, como eu digo, às vezes banal, a Norbiga estar no tapete. Ou seja, é a minha escola, quando vão para lá já me conhecem, sabem que eu fui aos Jogos Olímpicos, eles pensam que se calhar há muita gente que vai aos Jogos Olímpicos. Mas claro, sinto sempre o reconhecimento. A professora Unica agora é dos mais velhos, sinto o reconhecimento. A mensagem é que deixa estes jovens que estão aqui hoje? Continuem a fazer junto. E o mais importante é o convívio, nem é a questão da medalha, porque aqui nem há medalha, só o que é bom, nem a participação. É o mais importante, pois nós estamos lá no que chegou aos Jogos Olímpicos. Obrigado.